E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rosto Se demore na quebrada, derruba e tomando, tá ligado E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rosto E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rosto E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rosto Se demore na quebrada, derruba e tomando, tá ligado Nascido e criado na favela, geral tá ligado, não tem como ver É tudo nosso, sem miséria, malander, 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 malander Ladrão fuleira, a gente tá avisando, recebe o recado dado do patrão Saci que rouba na quebrada, volta com respeito com a população E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rosto Se demore na quebrada, derruba e tomando, tá ligado Mais uma vez pra afirmar que eu não vengerão, hein? E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rosto Foi mais bom, meu irmão!